Faço questão do autocarro público, das pessoas contra o meu corpo, de ir para o trabalho a achar que eu sou os olhos e as mãos de todos os que passaram por mim, de todos os que me tocaram inocentemente, ostensivamente, luxuriosamente. Contra o vento do metro na minha cara quando eu vou trabalhar, contra o jornal de negócio no degrau do escritório de manhã, contra todas as saídas de emergência desta cidade, contra o rating, contra a precariedade e contra o capitalismo desenfriado, como se abrem e fecham tão rapidamente, sem que eu compreenda o fenómeno do fechamento das pálpebras cansadas e da densidade das sobrancelhas. Contra o meu corpo carregado de precariedade, plim, contra o que podemos sumir e contra o que não podemos comer, plim, contra todo o quédio, contra a minha cara no momento de minha emprego falhada e contra a alma do meu avô, sindicalista antes de 1974, plim. Gosto de dar atenção às suas expressões, àquilo que a sua cara diz quando se silenciam sozinhos e falam para dentro, onde eu não ouço. Faço questão dos dedos, contra a minha vagina, contra a precariedade da minha vagina e contra as pilas que já passaram por ela sem a olhar, plim, contra a raiva que tenho entre os dentes, a laia de cário dentária que levo na boca até à cadeira do meu trabalho, plim. De desconhecer perfeitamente as mãos sem que se apercebam dos meus olhos na sua pele. Faço questão do tamanho das unhas, do contorno da barba, do desenho do queixo na anatomia total do corpo a que pertencem. Faço questão que o autocarro chegue cheio e quente de gente e que o vapor se instale na janela para eu poder desenhar e escrever. Faço questão de desenhar e escrever no vapor deles. Contra a pele dos meus lábios a queimar à beira da chávena de uma bica demasiado quente às 8h46 da manhã antes do serviço, plim. Faço questão do número de senhoras da minha idade, de lhes analisar as ancas e adivinhar quantas pessoas lhes dormiram no útero durante 9 meses de gestação. Faço questão das roupas que usam de manhã e que trazem ao fim do dia. Faço questão de pensar neles sem roupa. O ato de vestir é o mais terrível ato de egoísmo individual sobre a humanidade. E faço questão da transpiração. Faço questão das gotas de água a saírem de poros invisíveis e audaciosos. Faço questão do milagre, do suor do corpo, quando somos tantos no mesmo espaço. Tantos a respirar o mesmo ar. Tantos a suar os mesmos medos. Faço questão do barulho, do motor, do autocarro. De me agarrar a ferros mornos de gente para resistir à queda. Faço questão de sentir o ferro e de invejar a sorte da sua condição de ferro de autocarro público. Tão tocado por tantos. Contra a pequena janela que tenho à minha frente e contra os meus dedos a bater com violência a chapa plástica do teclado do meu computador. Faço questão de não esquecer, não esquecer o sol. Contra a ideia de ter de comer o meu chefe para subir escalão e ganhar mais que os meus colegas. A perturbação invade-me. E as minhas mãos tremem ao pensar o que pode ter causado a ausência. Contra aquilo que a minha boca não diz e a minha cabeça pensa. Plim! Contra o meu corpo. Contra a ideia de esmagar a minha cabeça na parede com muita força até a abrir e tudo se tornar irreversível. Plim! Contra o mundo todo. Para eu poder entrar de lado e jurar a todos com licença. Contra o Luthor King e contra o Mick Jagger. Faço questão de gravar as suas vozes na minha memória. Contra a Júlia Pinheiro e contra a saliva do Sr. Silva. Plim! Contra os carros. Contra os pneus dos carros. E contra as bicicletas que não piluem. Plim! É muda à noite. Só à noite. Quando não há ninguém nem nada de novo a acontecer nas paredes do meu quarto. Contra a morte de Saramago e contra o cheiro do xampuá deles no autocarro. Plim! Plim! Contra a minha cabeça. Plim! Contra a cabeça da minha mãe e do meu pai. Plim! Contra a violência da solidão e o cheiro da urina seca num beco de Lisboa. Plim! Tantos. Contra o ar-condicionado e contra a escravatura do clima controlado. Plim! Contra o laser preto e contra o inverno. Plim! E aproveitar os instantes das travagens abruptas do autocarro. Plim! Para poder tocar-lhes e olhar cada um nos olhos. A suplicar perdão e o toque usurpador. Plim! Contra a violência. Com licença. Desculpe. Senhora, o seu perdão. Faço questão de repetir o transtorno. Com licença. Por favor. Contra o engano. Desculpe. Contra as baratas e contra os escraveios amigos escondidos de mim. Plim! Contra os que tropeçam e caem em balsas quando os barcos se afundam. Com pessoas presas lá dentro. Contra o mau tempo no canal. Plim! Contra o mundo todo e todos os mundos. Contra a vida que levamos e aquilo que corremos. Plim! Contra a resistência dos resistentes. Contra a sua vivência dos malditos. Contra o meu umbigo e contra a democracia que temos. Plim! Contra mim que tenho 30 anos e contra a geração. Fom, fom, fom. Contra ti e contra aquilo que nos tornámos. Os dois multiplicados por tantos. Plim! Colocando o dedo na campainha. Com a certeza de que os meus ouvidos ouvirão. Plim-blão. 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 A favor de todas e quaisquer saídas de emergência intencionais e criteriosas que nos levem daqui para fora.